Vamos agora aprender a usar a função concatenar. Essa função eu uso bastante ela e ela é muito usada. Quando a gente trabalha, por exemplo, com o PROC V, e tem informações muito parecidas, por exemplo, nomes de pessoas que pode repetir, e você quer concatenar esse nome, você quer juntar esse nome com um código, que só tem um, por exemplo. Então aí você consegue fazer um PROC V, juntar um nome com um código, e assim vai diminuir a chance de você duplicar alguma informação, da informação ter ela mais de uma vez, tá? Então como que funciona a concatenar? Vou usar aqui um exemplo bastante simples. Eu tenho aqui o meu Aprender Excel, e aqui na coluna F eu vou colocar uma coisa qualquer, um número qualquer, né? Vou colocar aqui o nosso ano 2021, ok? Então a gente tem aqui duas informações, Aprender Excel na coluna E, e 2021 na coluna F. E se eu quiser juntar as duas informações em uma célula só? Basta eu usar a função CONCATENAR, é igual CONCATENAR, Abre parênteses, texto 1, ponto vírgula, texto 2, Poderia ter vários textos aqui, para juntar vários textos em uma célula só, mas eu só tenho dois, então eu vou fechar a minha função aqui, fecho parênteses, seleciono o ENTER. Então perceba pessoal, que ele juntou aqui o Aprender Excel com 2021, tudo junto, ok? Isso pode ser utilizado de várias formas diferentes, e também existe uma outra forma de fazer esse tipo de concatenação, sem precisar de usar a função, que basta a gente usar, por exemplo, é igual, este texto, e a gente usa o sinal de ICOMERCIAL, e o outro texto. Percebam que ele funciona da mesma forma que a função, então nós temos aqui a função CONCATENAR, e aqui embaixo, usando o símbolo de ICOMERCIAL, eu também consigo concatenar as informações do mesmo jeito.